Em cada casa, em cada empresa, existem contáveis histórias. Histórias de escolhas que definiram o futuro. Casar, conhecer outro país, inventar um novo produto, abrir um negócio. Tudo que existe hoje é resultado de nossas escolhas. Se nos momentos mais difíceis é que vemos do que somos feitos, agora é hora de nos unirmos e escolhermos o bem de nossa terra. Valorizar os produtos daqui é gerar novos empregos, manter os existentes e aquecer nossa economia. Mais do que isso, é escolher Mato Grosso e a nossa gente. Eu escolho Mato Grosso. 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 E você? Fiente. Pelo futuro da indústria. Pelo futuro de Mato Grosso. Eu escolho Mato Grosso.